E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova da FX chamada Pistol e que conta a história do surgimento da banda Sex Pistols. Então vai ser uma minissérie muito de nicho de mercado e pra quem é fã desse tipo de música, pra quem é fã desse tipo de estética, vale muito a pena. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kovic, dá um like no vídeo e curte o canal pra não perder nada. Tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que tá acontecendo na cultura pop. A música é realmente uma das minhas paixões e eu gosto bastante de Sex Pistols e gostei bastante do primeiro episódio. Já tem seis disponíveis pela Hulu. A minissérie vai contar lá no início da história, antes da fundação da banda propriamente dita, a história de um dos guitarristas e cofundadores da banda. O primeiro episódio vai ser focado muito na história do Steve Jones, que é um dos cofundadores da banda. E vocês vão ver que a trilha sonora desse primeiro episódio é sensacional. Já vai começar com o David Bowie, a gente vai ter Pink Floyd e outras bandas assim, tocando de música ao fundo. Mas o principal mesmo vai ser as músicas do David Bowie, que o Steve era fã. E realmente a trilha sonora mata a pau. A gente vai ter algumas pitadas assim de um som já na estética punk, mas ainda o foco não vai ser esse nesse primeiro episódio. Vai contar a história do Steve sendo um menor, com sérios problemas familiares. E aqui já vai um aviso pra vocês. Esse é um seriado pra adulto, não é pra ver com criança. É muito específico mesmo, tem uma temática muito mais pesada do que normalmente é mostrado em até séries ou documentários de música. Como a estética é punk rock, tudo é mostrado naquele estilo, no estilo mais cru, que é o estilo do punk rock. Então além desses problemas com a polícia, a gente vai ver que ele tinha diversos problemas. E ele fala que justamente os Sex Pistols salvaram a sua vida de entrar pra uma vida de crime. Vai aparecer também ele entrando numa loja Sex Shop justamente pra conseguir roupas pra fazer o show. E esse episódio vai ter um final bem dramático e vale muito a pena assistir. A história é um pouco mais acelerada, então é bem interessante de ir acompanhando. E vai dar todos os detalhes do início da relação dele com o McLaren. Ele chegando na Sex Shop e conseguindo roupas pra ele poder fazer a apresentação e o McLaren pensando toda a estética por trás da banda que viria a surgir. Então o pensamento ali do surgimento da banda é justamente ser uma música pra aquelas pessoas que são filhas de operários, que são os esquecíveis, que ninguém lembra. E o Steve vai falar muito assim que ele é como se ele estivesse dentro de uma capa de invisibilidade que as pessoas não veem ele. E não veem também os seus amigos, os seus amigos pobres da classe trabalhadora. Então toda essa revolta, todo esse movimento social vai acabar indo pra música. Via de Regra é uma minissérie bem interessante pra quem gosta de música, pra quem curte esse estilo vai adorar. Pra quem não gosta de música, de rock'n'roll, de punk rock, aí eu não aconselho a olhar porque realmente assim é meio fora do padrão daquilo que as pessoas estão acostumadas. É um pouco mais underground, assim, uma visão muito diferente de uma minissérie comum ou mesmo daqueles músicos mainstream. A gente sabe que o Sex Pistols é uma banda que vem de fora pra cortar justamente o movimento musical da época que tava todo mais certinho, todo mais de um jeito comercial. E eles vêm justamente pra fazer algo totalmente diferente. Acaba que eles nem chegaram a um sucesso absoluto, mas mudaram completamente a história do rock. Então eu recomendo pra vocês, pra quem curte punk rock, vai lá e assiste que vocês vão gostar. Pistols é uma série da FX. Se vocês já assistiram, comente aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Um abraço e até o próximo vídeo.